Oi gente, eu vou colocar aqui um vídeo de uma faixa que a minha amiga Silvana gostou muito e pediu pra eu mostrar como é que é. É uma faixa super simples, ó, um pedaço de pano que a minha amiga Valéria deu lá em Waxingiba, que eu deixo que se todos os meus lenços de levar nesse verão. Ó, é um pedaço de faixa, a gente dobra no meio, ó. Então desse lado ela fica dobrada e aqui ficam duas pontas, iguaizinhas. Então a gente coloca a faixa aqui, e aí eu dobro e amarro os dois pedaços aqui. Dei um nó e pronto. Olha que lindo que fica, uma faixa azul, super simples. Dá um nozinho aqui e dá pra deixar as pontinhas aqui se você quiser botar uma faixa maior. Se quiser pode deixar uma comprida, fazer um rabinho. Pra quem tá carequinha, super legal. Beijos!